Na terra foi plantado, o povo vivia escravo, a dor foi libertado, o nosso cravo vermelho. Na terra foi plantado, o povo vivia escravo, a dor foi libertado. Oh meu lindo cravo, quem te deu a dor, foi o nosso povo, com sangue amor. Oh meu lindo cravo, quem te deu a dor, foi o nosso povo, com sangue amor. Oh meu lindo cravo, quem te deu a dor, foi o nosso povo, com sangue amor. Oh meu lindo cravo, quem te deu a dor, foi o nosso povo, com sangue amor. Oh meu lindo cravo, quem te deu a dor, foi o nosso povo, com sangue amor. Oh meu lindo cravo, quem te deu a dor, foi o nosso povo, com sangue amor. Oh meu lindo cravo, quem te deu a dor, foi o nosso povo, com sangue amor. Oh meu lindo cravo, quem te deu a dor, foi o nosso povo, com sangue amor. Oh meu lindo cravo, quem te deu a dor, foi o nosso povo, com sangue amor.